Senhores vereadores, neste caso das perícias médicas, quando a lei prevê que existem dois tipos de benefício por incapacidade, um por incapacidade temporária, que a gente conhece por auxílio-doença, e outro por incapacidade permanente, que a gente conhece por aposentadoria e por invalidez, é lógico que demanda de uma perícia médica. Os responsáveis pela decisão de afastar o funcionário de forma temporária ou de forma definitiva serão de um corpo médico. O fundo municipal existe desde 1991. Até hoje nós não temos um corpo médico de confiança para fazer as perícias? Isso não trata-se de matéria legal, porque já está definida em lei a necessidade de perícia médica. Isso é matéria administrativa, a contratação de médicos para tal perícia. Vamos mais longe. Nós não podemos prejudicar os funcionários sérios por causa daqueles que não são tão sérios. Exemplo. Na Copa do Mundo, nós tivemos um exemplo de uma pessoa que adquiriu um ingresso para deficiência físico, para cadeirante. Foi na vaga de cadeirante e no meio do jogo saiu, correndo e invadindo o campo. Será que por causa da atitude dessa pessoa nós vamos acabar agora com a lei que garante ao deficiência físico um lugar especial nos estádios de futebol? Então, o que eu digo, na vossas senhorias, na minha opinião, é lógico, tem que ter um corpo clínico confiável. E digo mais, vereador Aldin, tem muitos funcionários que deveriam estar aposentados já e não estão, porque não tem esta perícia. Esses estão sendo prejudicados. Nós temos motoristas com problema de coração, estão afastados por auxílio doença há 10, 12 anos e não estão aposentados. Talvez por falta da perícia médica. Nós temos funcionários que sofreram acidentes durante o trabalho, quase pagaram com sua vida, e estão prestando serviços ali. Hoje, estão vivos, mas estão sem locomoção. Não estão aposentados, porque não tem o corpo clínico. Então, nós não podemos verificar a situação dos maus funcionários que vão se aprofitar da situação, e sim daqueles bons que necessitam da posudurinha e criar barreiras para evitar que os maus atuem e firam os bons. A segunda questão, eu também queria paralisar o município de Porto União, pelos seus 97 anos de histórias, 97 anos de irmandade com a Ana Vitória, e o belo calendário que eles têm aqui, principalmente, é desse evento do qual somos convidados, que temos um evento clássico, erudito, e também uma diversidade cultural. Com Mozart, nós temos também o barroco mineiro, folclore, Luar do Sertão. Então, com certeza, será agradável a todos os gostos, e a boa música estará presente. Então, todos estão convidados, público em geral, dia 4 de setembro de 2014, a 19h30, no Cine Ópera em Porto União. Parabéns ao município de Porto União, parabéns a todos os cidadãos de nossa vizinha cidade, e torcemos para que tanto Porto União como Ana Vitória avancem, e que cada vez mais nós, representantes do povo, conseguimos trabalhar com seriedade em prol da nossa população. Mais uma vez, boa noite a todos.